Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é o dia que eu vou fazer 30 flexões, ontem foi 29 e hoje é 30, certo? Vamos lá, vou fazer 20 e depois mais 10 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Coração chega a bater Mais 10 Tá meio torto, também tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso aí 30 flexões realizadas com sucesso Vamos lá, vamos lá